Sou Matuto E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia me banho na caixoeira Ouço cantar do Saviá Laranjeira Que lindo, eu aqui de novo, chachando Eu aqui de novo, chachachá Olha gente, de cinco horas da manhã que eu tô aqui no terreiro Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tô já fiz duas Vou desganhar a chatinha Vou mostrar pra vocês o que eu tô já fiz duas Olha quem tá aqui, minha gente Chegaram ontem de noite A Elô, a Luciele, o Leãozinho O Primo do Caramelo É, gente, minha lindona, minhas princesas Olha, minhas princesas A de veridiana e a de veridiana Chegaram ontem, era um sol pior Da noite Aí, só vamos embora amanhã, tarde, se Deus quiser Tá na limpeza do terreiro Sim, gente, aí eu vou mostrar pra vocês Vocês querem logo balançar agora na gada de caixoeira? Querem se balançar agora? Vamos Olha como tá linda, gente A roseira Ó, é interessante esse pé de rosas que ele bota é o cacho, gente Ele bota mais de uma rosa num galho só Agora o espinho, quem tem é ela, viu? Ó, é Quem tem espinho é ela, gente Não dá nem pra eu baixar pra vocês verem Ó, não tem outro cacho ali Ó A roseira embaixo da laranjeira Laranja temos, ó Um bocado Graças a Deus Ó o pé de mamão, gente Como tá Olha esse pé de mamão Como tá Carregadíssimo Dá pra fazer muito doce Muito doce de mamão E comer também, né, gente Comer o mamão no café da manhã é bom demais É delícia, eu amo Olha o barulho dos niquinhos Ui Tá escorregando nas folhas As folhas do cajueiro, minha gente Ó a escorregadia Quase que eu caio Olha, Tátia Ai, leãozinho Eita Eita Aelô Aelô No galho de cajueiro Ainda não cai pro outro lado Segura, Lulu, pra não cair de costas Olha o Niquinho, minha gente Ele fica ajeitado quando a gente chega perto dele Não dá nem pra... Olha eles pulando, olha Esse do leão tá doidinho Olha a perinha Olha o leão Olha, gente Olha Que ser humaninho Deixa eu mostrar os Niquinho, mãe A eles Os Niquinho Saguinho, gente A gente chama Niquinho Mas é Saguinho É o Niquinho, leão O leão tá aqui Agitado Querem pegar, eu acho Ou sei lá o que Querem brincar com eles Bora, dona Vera Começa o show Gente Olha ele E a lelezinha quer se balançar Mostra aí a lelezinha Mostra aí a lelezinha Eu vim pra cá pra pegar todo mundo Não dá não, mãe Pra pegar todo mundo Olha que ele tem aqui Olha que é 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 ele Tá agitado o leão. Esse galho da Lulu balança mais. É, porque ele é mais mole, esse é duro não. É. Aquele é mais comprido. Um do lado da outra. Eita, 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 eita. Eu tenho heavily as crocantes do meu mar. É um parque de uns, é um parque de uns, é um parque de uns. É um parque de uns, é um parque de uns, é um parque de uns. É um parque de uns. Tô com vocês duas sozinhas, vai lá. Olha a menina. 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 Pronto. Eita, ele não tá aperreado, minha gente. Tá aqui com os Niquinho. Assustado com ele e ele agitado com os Niquinho. Olha. Eita. Ele tá procurando os Niquinho. Olha. O Leãozinho tá... Tá aperreado, tá inquieto. Procurando onde é os Niquinho. Doido pra pegar, eu acho. Olha onde tem um ar embaixo. Olha, é corajoso esse, viu? O que tá no chão? Olha ele ali. Não, ele não tá no chão, não. Olha ele. Olha a menina. Olha a menina. Olha a menina. Olha. Olha que lindinha. Muito fofo. Eu gosto do neném, tia. Caralhinho. Caralhinho. Tá agitado aqui, olha. Tem um bem pertinho da Dona Vera, olha. Que gracinho, velho de cabelo branco. Eita, gente. Mas tá uma festa aqui, viu? Eita. Olha, minhas lindas. Saí, botei um trabalhador pra limpar meus terreiros. Mais de 5 horas da manhã que eu tô nos terreiros ajudando ele. Ele limpa com a enxada. E eu vou fazendo a limpeza. Fez limpeza aqui. Foi, gente. Ele limpou. Ele limpou e eu fui varrendo. Olha. Muito chique. A cheira da minha casa. Limpinha. Eu só gosto assim. Só gosto de tudo limpinho. Olha que lindinha aqui. Olha que lindinha aqui. Olha que lindinha aqui. O que eu fiz. Parabéns. Olha o que eu fiz. Parabéns pra mim. Olha. Comecei a dar letra. Comecei a dar limpeza. Comecei a dar limpeza. Comecei a limpar dali. Olha. Olha. Como ficou lindo. Olha a limpeza. Deus amou, viu? De 5 da manhã que eu tô aqui nos terreiros. Mas tá tudo perfeito. Olha. Ela não sossegava enquanto limpava os saquinhos. Agora fica num aperreio. Agora tá limpando os terreiros. Depois eu varrei hoje ou varrei amanhã. Revira. Olha lá. Ai. Quando queria matar eu tava doente. Porque a gente não tinha limpado. Eu queria que eu queria levar daqui. É pra água descer. Essa água que vem dos banheiros. É isso aí. A gente tá limpando, hein? Vai enxergar. É. Aqui, gente. Eu cortei o pé de rosa. Porque um dia eu tava aqui costurando ali. E eu vi quando a menina vinha de moto. E vinha um carro de lá pra cá. Ela se imprensou aqui. E se furou nos estinhos da rosa. Aí eu cortei pra ter remédio pra matar o pé de rosa. Porque aqui a estrada é muito movimentada. Pra não acontecer. E ali já tem um pé de rosa branco, né? É. Aí eu cortei por isso, Luana. Foi a menina se encostou aí. Bem no pé de rosa mesmo. Aí eu acho que ela se rasgou. Se furou nos estinhos da rosa. Eu cortei. Cortei os daqui também, gente. As primaveras. Aqui tava atrapalhando também os carros passados. Os motoqueiros, os galhos de mato. E cortei aqui também. Os que vêm pra cá, pro lado da estrada. Eu cortei tudo também. Os pé de primavera aqui. Tava muito imprensado. Botei remédio no estoco pra matar o estoco. Pra morrer. Pra ele não brotar mais. Pra ele não brotar. Aí isso aqui eu fiz a limpeza geral. Olha eu aqui. O que eu fiz? Ou fazia ou fazia. Essa limpeza. Eu faço direto. Quando o cria mate eu limpo. É aí, gente. Então tá a noite chegando. Tá aqui. Mandei ele limpar. Assim que ele chegou. Ele chegou 6 horas da manhã. Mandei logo limpar aqui. O pé do muro todinho. E eu varri. Olha, Luana. Já tá aqui. Porque o vento trouxe. O vento traz esses pratos pra cá. Olha. Tá aqui. Tá tanto varridinho que eu varri. É o vento que traz. Ah, o vento vai levado de volta, mãe. De novo. Eu enganchei ele ali. Ai, ai. Toda de manhã eu varro aqui, gente. Toda de manhã eu varro. Porque eu varri de manhã. Amanhã de manhã já tá cheio de folha de novo. Tem o dia todo pra cair a folha e a noite. E a noite venta muito e cai muita folha. No outro dia tem que varrer de novo. Fiz a limpeza aqui também. Que tava muito ruim tudo. E é isso aí, gente. A limpeza Deus amou. Ontem eu varri aqui. Toquei fogo nas folhas. Aqui é nosso Cristo Redentor, gente. Pra receber vocês, hein. Quando chega a gente tá aqui no portão. Aí ele diz. Entra pra dentro. Entra pra dentro. Eu acho muito lindo isso. Que lindo. Aí vou limpar por todo canto, gente. Hoje não vai dar tempo. Mas vou limpar tudo isso aí. Eu varri isso tudo aí, Luana. Tu lembra? Quem gosta de varrer é a senhora. Daqui a pouco ela tá varrendo o sítio todo. Um terreiro imenso. E ela quer aumentar mais. É. Mas eu tô achando pequeno. Cochilou o cachimbo cai. Seu sigirino e seus cochilos. E aí saiu, gente. Usei a foice, gente. Usei a foice pra cortar o pé de primavera. Do outro lado da cerca. Porque tava os galhos prosdicando o povo que passava na estrada. Eu achava perigoso, né? Eles nunca reclamaram, não. Eu que achava perigoso. Os motoqueiros. Tem gente que passa aí em cima da carroceria do carro no gigante. É perigoso. Será que chove hoje? Furar os olhos. Quem sabe... Aí, gente. Só quem sabe é um. Que é o nosso Cristo Redentor. Mas que a previsão tá de uma trovoada, viu? A previsão tá de uma trovoada boa. Eita, quem me dera. Eu queria que Jesus mandasse uma chuva boa. Eu vou apagar tudo. Tudo. Bananeira, macaxeira, calcapim, pazaca com merda. Macaxeira, feijão de corda. Tô tudo precisando de chuva. E Jesus vai mandar. Disso eu tenho certeza. Tenho certeza que ele vai mandar. É isso aí, gente. Hoje é sábado. Hoje é o dia de eu fazer a limpeza, organizar minhas coisas, pra na segunda começar a trabalhar. Eu trabalho a semana todinha aqui na minha máquina. E quando é sábado e domingo, saio pra organizar. Botar as coisas tudo em dias. E é isso aí. Eu amo. Eu gosto. Sou apaixonada pelo trabalho. Depois a gente volta, né? Sinto muita saudade de quando eu tinha quarenta anos, que eu tinha quarenta, cinquenta anos. Eu fazia tudo, tudo. Agora não posso mais fazer mais tudo que eu fazia. Mas ainda tô fazendo muita coisa. Desgalhei essas primaveras aí. O que eu posso fazer, eu faço. Porque eu gosto. Não consigo ficar parada. Mas talvez eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. E é isso aí, gente. Tô toda molhada aqui, gente. A gente tá aqui brincando na piscina. Ah, eu vim pro Elvis gravar. É a brincadeira das linhas pra vocês. Tá, gente? Bota as bolas de novo. Eles jogam os balãs cheio de água. Um tapicinho. Depois vão te apurar e resgatar. Vai, 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 vai. Aí dizem o que... O que é escatar mais balão. As balão. O que é escatar mais balão, gente. Achei um. Achei um. Vai, Lô, vai, Lô. Achei três. Achei. Vamos aqui, Lô. Bota aqui. Achei três. Achei três. Achei três. Achei três. Achei dois. 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 Eu achei outra Eu achei uma Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota duas Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais No meio eu não tenho Vou achar Vou achar Vai Gente É meu 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 O Elia tá com duas O Elia tá com duas Vai tocar Vai tocar O Elia tá com duas Olha que a Elia mesmo Tá curada Tá curada Não vai servir nunca vai no chá Vou chamar aqui Tá só Já é Vai tirar Achei Vamos aí Vamos começar de novo Minha gente É É mesmo Olha o Elia tá com quatro bolas aqui Olha o Elia Olha aqui o monte Olha aqui o monte Achei Olha aqui o monte É ali já É difícil É Bata o bolo Não Não provoca não Ei É Tá É Achei É É É É É É É É E aí, quase morri pra pegar a bola. 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 Um beijo, minha boneca, pra você. E a Nilma Azevedo. Nilma Azevedo, um abraço e um cheiro, minha bem-linda. Tchau, até o próximo. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.